E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Acho que o forninho vai cair, hein? Porque temos uma dupla aqui que, ai, 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 ai Estamos no canal Hedge Produções e temos aí o Jovem Dex e a Lê Meu Deus do céu, os dois juntos, Jesus Cristo, a música chama Relógio E play Vai, vamos, 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 vamos Olha que vídeo, eu achei que não tinha vídeo Eu achei que era um Lirik pela thumb Relógio Olha como brilha o Rolex Travejando de pedra, meu pateque É conta, pitona e quer cash Nego, já falei que eu não vendo, não é É que mano, não leva a chuva, as vezes eu sou fácil de teste Jovem Dex, psicólogo, nego, qual é a sensação de andar com Rolex? Bolos e bolos de cash Aldemar prateado no pulso Falsificado, meu mano, no uso Diz que não bebe, eu degusto Comprei essa zona, nem liguei por custo É vários Rolex, porra, nem uso Yeah, o nego é elegante demais Te mostrando como que desfila de roubo Yeah, cem mil tá no braço do pai E o ponteiro fala que a hora da grana chegou Mano, Dex não para jamais Troco de relógio toda hora, igual troco de fio Automático tem mais de um Mano, Dex é o bicho, joga a caixinha Oh, be, nojento Bitch, me pede só pra jogar dentro Oh, God, cê sabe vários movimentos Tu tá sem postura daqui, eu tô vendo Meu copo veneno Não tá entendendo por que tá chovendo Só sente esse grave batendo Teu pincelho, sua bunda mexendo Yeah, sir, virei faxineiro Se retei, tô varrendo Puxa o berro e tu fica igual grave tremeiro Se meu pulso pegar no sol, fecha o olho E o cara, ela não entende nada Joga o relógio na ar Yeah, ultimamente eu virei pistoleiro Arsenal de relógio, arsenal de bala Automático, derrapo na curva, duzentos na lei O mano é um gênio, é o Austin do track Eu não conto as horas, mas tiro onda mesmo Yeah, foda-se as vadias Meu dedo do meio Na corrida da grana, meu nego Desculpa aí, mas eu chego primeiro Olha como brilha o Rolex Cravejando de pedra, meu patek Minha conta é pidona e quer cash Nego, já falei que eu não vindo no ré É o que mano leva a chuva As vezes eu sou fácil de teste Jovem de psicólogo, nego Com a sensação de andar com Rolex Bolos e bolos de cash Aldemar prateado no pulso De na rua Falsificado, meu mano, eu não uso Whisky não bebe, eu degusto Comprei essa zonra, nem liguei por custo É vários Rolex, porra nem uso É um cara, não foi ideia É um cara, não foi ideia É um cara, não foi ideia Troco de relógio toda hora Igual troco de flow Automático tem mais de um ano Deu, bicho joga cash e e na rou Nossa senhora Que palhaçada que foi isso Pelo amor de Deus Véi, eu só tenho uma coisa pra te dizer Não, talvez mais de uma O beat Pelo amor de Deus Quem que fez esse beat aqui? Produtor musical Sony Mixagem e masterização Brandão 85 Gente, que produção musical é essa? O videoclipe também Muito legal aqueles takes Que eles estão dentro do carro Achei muito foda Mas esses takes nessa casa Parece uma casa tipo assim De antiguidades, entendeu? Uma vibe antiga Daquele primeiro take do Ali Olha o teto, velho Eu adoro essas coisas Muito bonita O Japa tem um videoclipe Que é nessa mesma pegada Eu acho maravilhoso Chiquérrimo Lindo E os takes dentro do carro ali também E aqueles takes que a imagem é assim Sabe? Eu adoro aquele tipo de take Eu já falei aqui outras vezes Mas meu anjo O flow O deboche Sabe? A levada da música Era justamente o que eu esperava Quando eu vi os nomes, né? Eu fiquei muito ansiosa Porque a gente conhece o trabalho do Jovem Dex E ele Gente, olha a situação do meu cabelo E você não me avisou nada Meu Deus E ele tem muito disso nele, né? Desse swing Dessa leveza Dessas vozinhas E o Alê A mesma coisa Então eu falei, velho Vai juntar os dois Vai explodir o bagulho, tá ligado? Vai ser uma música Tipo assim Impossível de ficar parado Extremamente contagiante E viciante E foi exatamente o que aconteceu, velho A levada dos dois Os edlibs do Alê Não tem condição Simplesmente não tem condição Meu Deus do céu E o deboche O Alê mandou uma Aquilo Tão perdendo a postura Tô vendo de longe Aquela de só Só pra fazer teste O Jovem Dex Depois Tô varrendo Hater, velho Para, queridos Para Isso aqui dá pra ouvir 60 vezes Não repite sem enjoar Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram A vida do Sandalene Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau